Salve galera, beleza? Rock Game Night, estamos aqui hoje para aprender um tutorial de Conan Exiles. Galera, nesse tutorial eu queria ensinar vocês um jeito muito prático de farmar carne. E é como? É com cutela, cara. Tem 4 tipos de cutela que você pode ter no jogo, que é o de ferro, o de aço, aço reforçado, metal das estrelas e se não me engano também tem o de aquedonte. Mas enfim, eu vou mostrar para vocês 2 tipos dele. Vou mostrar o de ferro, que é o mais simples, e o de metal das estrelas. Então quando eu pego, por exemplo, esse bichinho aqui, vou matar esse sergo aqui. Beleza, então, agora eu vou farmar ele com o cutela de ferro e vamos ver quanto vai vir de carne. Beleza galera, eu peguei aqui 30 carnes, tá? Vou dropar e vamos matar mais um. Da outra vítima aqui, eu vou extrair com o metal das estrelas. E já me deu 48 carnes. E costumamente esses itens são feitos, quanto maior o level do personagem, melhor o item você consegue. E é isso aí galera, é bem básico mesmo. Quem quer aprender a farmar aquela carne, então deixa aqui like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Valeu, falou!